Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, vídeo de sexta rapidinho, Bitcoin 39 mil reais, sexta-feira sua linda. China, né? De bem com Bitcoin, vamos falar um pouquinho disso, vídeo diretão, sem cortes. Vou dar uma olhada no mercado, né? Aproveitando essa sexta-feira, dia 19 do sete. Fiz um vídeo hoje, uma entrevista saiu hoje com o Davidson, foi muito legal, muita gente gostou, né? Aprendeu um pouquinho mais sobre P2PI e OTC. Vamos dar uma olhada como que está o mercado hoje. Vamos lá. O Bitcoin 39 mil reais aqui, ó. Ele se candle aqui, antes de ontem, dia 16, na verdade, três dias atrás. O Bitcoin tentou retomar a queda, mas reage com força, realmente reagiu. Vamos dar uma olhada aqui. Essas linhas aqui, que eu sempre falo, galera, é só nos números cheios, tá? Que são fortes, suportes e resistências. Nesse caso aqui, o Bitcoin se encontra aqui, ó. Está no... Cada candle é uma hora, é um dia, desculpa. Então, o dia de ontem inteiro foi de alta, tá? Eu já tinha falado e hoje um pouquinho de queda. Se a gente for ver o de uma hora, ó, a gente está meio lateralizado, né? Em 10 mil dólares, que é um valor excelente. Quanto mais tempo a gente ficar nessa faixa dos 10 mil dólares, é melhor. Porque aqui, lembram, a gente chegou dia 21 de junho e dia 24 a gente já tinha ultrapassado para 11 mil dólares. Então, a gente ficar um bom tempo num patamar, eu acho legal. Meio lateralizado, porque aí ele sobe com força. E outra, tem uma galera gigante com ordem de compra aqui em 9 mil. Então, é muito improvável descer abaixo dos 9. Eu já expliquei como funcionam as correções, mas tem uma galera doida para comprar. Ou seja, mesmo que venha uma baleia despeja, vai parar bem aqui nessa faixa, assim, eu acredito. Tá? Vamos dar uma olhada como que está o mercado hoje? Deixa eu dar um refresh aqui, né? Leve queda do Bitcoin de ontem para hoje, né? Mas tudo normal. 2.363 moedas. Market Cap 286 bilhões. Volume de 65 bilhões, caiu bastante, cara, de ontem para hoje. Mas a dominância continua alta, 65%, tá? Bitcoin 10.500. Deixa eu voltar e falar um pouquinho o que eu acho. Bom, como eu tinha explicado, né? Eu acho que ele vai ficar um pouquinho nessa faixa dos 10 mil dólares. Tomara. Cara, é bom uma lateralização nesse valor, porque o mercado meio que se acostuma, né? Não se acostuma, mas se consolida numa faixa de preço antes de subir de uma hora para outra. Eu nunca gosto de grandes altas nem de grandes baixas. Se bem que nas baixas é que a gente, nas correções que a gente já aprendeu que a gente compra, né? Bom, tem uma notícia também que eu quero falar, né? Um negócio da China. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Mas antes, eu agradecer a 3xbit, a CryptoBR, a PagCripto, tá? Se quiser pagar boleto, aqui eu vou fazer um vídeo legal, final de semana comprando, final de semana, tá? A Ledger, a Trezor infelizmente está em pré-venda, mas a pré-venda é setembro, tá? Tem uma hard wallet e a Alterbank, eu vou deixar o link, né? Desse cartão pré-pago que você converte na hora e eu vou mostrar, chegou para mim. A reportagem que eu queria falar da China é essa aqui, ó. Tribunal declara Bitcoin legal na China como uma propriedade virtual. O que acontecia? Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. A China nunca foi a favor do Bitcoin, né? Mas agora um tribunal declarou, né? Que o Bitcoin é uma propriedade legal. Então, isso é um bom passo, tá? Para as criptomoedas, né? Porque a China sempre tratou não muito bem o Bitcoin, tanto que algumas mineradoras saíram da China e foram para a região, tá? Eles fecharam várias exchanges lá na China, mas um tribunal chinês declarou, né? Que o Bitcoin é uma propriedade. Então, calma, ainda não legalizou tudo lá, mas o Bitcoin não tem como parar, igual eu já falei para vocês. E uma coisinha que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Chegou meu cartãozinho da Outer Bank, tá? Ele tem o contato, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Como eu já falei desse cartão aqui, a galera ficou eufórica. Você deixa o saldo em reais. Eu vou trazer um vídeo completo, tá? É da PagCripto, né? Que é uma patrocinadora do canal. Você deixa o saldo em Bitcoin, tá? E a hora que você quiser gastar, você converte em reais. Beleza? Ele pega a média da cotação, então vai ser muito legal. Claro, ainda tem que você colocar seus dados igual o MarkChange normal, tá? Mas esse aí é o processo normal, não tem jeito. Só se for um cartão de fora para não ter Know Your Customer, né? Mas vai ser legal, eu vou trazer aqui no canal completo e gastando, né? Esse valor. Isso aí é muito legal. Bom, então é isso. O vídeo curtinho, tá? Cinco minutos. Bitcoin, 10.500 reais. 10.500 dólares. 39.000 reais. A China, né? Já declarando que o Bitcoin é uma propriedade, né? Mas falou que não é um dinheiro fiduciário. Mas beleza, já se era uma posse, já tem uma certa legalidade isso. E a gente vai caminhando para a galera aceitar o Bitcoin e as criptomoedas. Não tem jeito, tá? Eu queria agradecer também todos os meus inscritos, tá? Tem, deixa eu ver aqui, 54.000 inscritos e 700. Estamos aumentando. Legal, já já vamos bater 55, né? Até chegar a 100.000. E, bom, isso aí. Amanhã vai vir um vídeo legalzinho também, tá? E eu ia fazer uma live hoje, mas estou indo para o churrasco. Vou também já aproveitar, fazer um videozinho gastando as criptos aqui. E, provavelmente, amanhã ou domingo eu faço a live, tá? Eu prometi todo final de semana. Final de semana passada não deu para fazer live. Mas eu vou falar, vou falar das altcoins, vou falar de qualquer exchange, do que vocês quisessem saber, né? Responder a galera. Bom, então é isso. Boa sexta-feira. Sexta-feira, sua linda, para todo mundo. E, como eu sempre falo, aliás, se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, saúde e paz, que o resto não é de correr atrás. E fui sem edição. Tchau. Tchau. Tchau.